A atriz Marina Miranda, a atriz Marina Miranda, confirmada a informação da morte da atriz Marina Miranda. Ok, a informação acaba de chegar. Uma grande atriz, o adeus a Marina Miranda. Nós trouxemos ontem que ela estava em coma, segundo a filha da humorista, o estado de saúde dela já era muito grave. A comediante Marina Miranda, 90 anos, o estado de saúde dela era realmente muito grave, porque além do Alzheimer, a atriz também foi diagnosticada com tuberculose, infecção urinária e pulmonar. Acaba de chegar a informação, a confirmação da morte da atriz Marina Miranda, aos 90 anos. A Silvia, filha da humorista, falou que a situação da mãe já era irreversível e aí veio a confirmação. A Marina Miranda, ela foi a primeira humorista negra, fez sucessos em participações com os Trapalhões, atuou em novelas aqui na Record também, fez prova de amor que está no ar, logo depois do Balanço Geral, participou dos Mutantes. Marina completaria 90 anos, 91 anos, agora no dia 30. Então vem a confirmação, a notícia da morte da atriz Marina Miranda, aos 90 anos. Ela já teve vários problemas de saúde, teve uma época que ela sofria daquela síndrome de Diógenes, ela tinha se tornado uma pessoa acumuladora. Esses últimos anos de vida da Marina foram momentos bem complicados, difíceis. Tinha um problema sério, né, que ela ficou segregada no apartamento, tinha uma outra filha que também tinha o mesmo problema e ela não tinha como ajudá-las. Inclusive o zelador, depois os vizinhos tentaram tirá-la do apartamento para levá-la para o hospital, uma pena, uma triste, triste, porque de uma hora para outra o caso se agravou. Olha, daqui a pouco nós vamos trazer mais informações com a Fabiola Raipert aqui dentro do Balanço Geral.